Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nem um pé de plantação. D'água morreu meu gato, morreu de sede, meu alazão. Obra, Mandacaru. Salve Luiz Gonzaga, salve Lampião e Maria Bonita, salve Nordeste Brasileiro. Abração do guerreiro.